Abordou a questão da importância da historicidade, que acho que o ponto inicial para falar tanto acerca do Antigo quanto do Novo Testamento, ou a história dos hebreus e a história da Igreja Cristã, é a importância histórica. Então, enquanto muitas manifestações religiosas não se preocupam em ter uma fundamentação em fatos históricos, atribuindo seu início a um mito, então tem muitas religiões que constroem uma narrativa mitológica, como você vê as religiões que predominavam no Egito Antigo, com os mitos acerca da origem dos deuses, chamada Teogonia, que é o nascimento dos deuses, os gregos também tinham suas versões de nascimento dos deuses, você tem a vasta cultura religiosa indiana, que também tem lá muitas versões, porque você tem interlaçamento de culturas, culturas antigas dos Vedas, depois dos Brâmanes que migravam para lá, e aqui as culturas indígenas, presentes aqui na América, na Ásia, os antigos celtas da Europa, todos esses povos, se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar essas narrativas mitológicas. Em relação à Sagrada Escritura, mesmo que a teologia liberal queira enxergar nas afirmações bíblicas também uma narrativa puramente mitológica, os escritores bíblicos, aqueles que foram utilizados pelo Espírito Santo, através da sua autoria, para serem as ferramentas de registro dos textos, Moisés com Pentateuco, Josué, depois os cronistas dos juízes, dos históricos, Samuel Reis, depois Crônicas, no pós-cativeiro, todos eles encaravam as narrativas que estavam sendo produzidas como históricas. Então nenhum deles encarou como sendo um puro mito, apenas. Adão e Eva como mito. Tanto que o Senhor Jesus, ele toma certa descrição do primeiro homem e da primeira mulher para fundamentar seus argumentos, que estão trazendo regramentos sobre a vida. Um homem para uma mulher, porque assim no princípio Deus os criou. Então ele entende que foi um fato histórico, um fato que aconteceu na realidade humana, e não apenas na imaginação, e não apenas num outro mundo espiritual, mas sim que aconteceu de fato, e assim foi o princípio de todas as coisas. Então quando a gente olha para esse aspecto do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, com a encarnação do Verbo Divino, Cristo Jesus, Jesus, como João nos descreve, o Verbo Divino pré-encarnado. Aquele que estava com Deus, que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. A gente vê a descrição do seu nascimento agora dentro de uma genealogia, dentro de uma árvore genealógica, descrita por Mateus, e descrita por Lucas também. Nós vemos que Jesus, mesmo sendo também Deus, e também homem, Ok? Ao mesmo tempo. Pode ser, tudo bem? Graças a Deus. O Verbo Divino pré-encarnado, ele nasce no estrado. O evangelista Lucas faz questão de posicionar ele dentro das narrativas históricas, dentro da cronologia histórica, no tempo de Tibério. Sendo determinadas pessoas, tais governantes da época, o local em que ele nasceu. Então, o cristianismo, ele está fundamentado em fatos históricos. Assim, a matéria da história da igreja, ou seja, a historiografia, é importantíssima para a fé cristã. Ela encara essas narrativas, encara essa construção textual como um fato ocorrido dentro da história, passivo de ser registrado. E aí, quando nós temos, por exemplo, muitos opositores contra o Senhor Jesus Cristo, até questionando se de fato ele existiu, como a gente vê se levantarem muitos, né? Trazer questionamentos sobre a sua ressurreição, sobre os seus milagres, né? Sobre as suas intervenções miraculosas, e até sobre a sua existência. Já se levantaram alguns questionando que Jesus Cristo talvez nem tenha existido. E aí, muitas das provas que são colocadas sobre a mesa, para dar uma fundamentação, né? Para dar uma força, né? O argumento, são o fato do Senhor Jesus Cristo ter sido alvo de críticas, por exemplo, de muitos opositores, de muitos adversários. E essas críticas estarem devidamente registradas. Por exemplo, você tem o Talmud, que chama Jesus de filho de Meretri, e que quando foi para ser julgado, nenhum, ninguém se levantou a favor dele. Então, é um documento histórico do povo judeu, claro, um antagônico a Cristo, né? Devido a essa celeuma, né? Entre o início do cristianismo e o judaísmo. Mas, você quer uma melhor maneira de comprovação da veracidade de um fato do que ele ser noticiado pelos seus próprios adversários, pelos seus próprios inimigos, aqueles que se tivessem essa carta na manga, de dizer, olha, Jesus Cristo nunca existiu, sem pensar duas vezes, teriam usado. Teriam dito, a Jesus foi uma farsa, a Jesus nunca existiu, nunca foi registrado nada acerca dele. Mas, pelo contrário, eles falam, falam veementemente contra Cristo. Então, como que eles estão falando veementemente acerca de alguém que nem sequer existiu? Como Jesus disse, pelos seus próprios inimigos, aqueles que se tivessem essa carta na manga, de dizer, olha, Jesus Cristo nunca existiu, sem pensar duas vezes, teriam usado. Teriam dito, a Jesus foi uma farsa, a Jesus nunca existiu, nunca foi registrado nada acerca dele. Mas, pelo contrário, eles falam, falam veementemente contra Cristo. Então, como que eles estão falando veementemente acerca de alguém que nem sequer existiu? É como o ateu, todo ateu é contraditório, porque ele está contra quem se Deus não existe. Então, contra quem ele está apelando, contra quem ele está se opondo, tá certo? Alguém inexistente. Eu, por exemplo, não tenho nada contra os elefantes rosas de bolinhas azuis. Por quê? Porque eles não existem. Então, eu não tenho nada a opor em relação a eles. Agora, quando você tenta viver na negação de alguém que, além de existir, tem provas abundantes, espalhadas no universo, em você mesmo, tá certo? Em diversos fatos e evidências, você, então, tem um grande problema. Você tem, então, que construir os melhores argumentos possíveis, porque você está em oposição, tentando negar os fatos. Então, você tem essa situação de Cristo como um fato histórico, que fundamenta, então, todo o interesse da história cristã. Então, por isso que é necessário, por isso que é importante uma história do cristianismo, tá ok? Porque é uma fé fundamentada em fatos históricos. E aí, você tem, na continuidade dos eventos, a primeira história antiga, que a gente pode entender que se desenvolve do ano 5 antes de Cristo, tá? Que aí, você tem a situação que eu já descrevi na primeira aula, a única aula que a gente teve oportunidade, né, de estar presente aqui, é que o nascimento de Cristo, quando foi registrado, aí você tem a igreja, quando se desenvolveu, tá certo? A instituição da igreja católica, já, e as datas que eram firmadas na antiguidade, como é que se firmava uma data, né? As datas eram firmadas, aproveitando importantes eventos que eram conhecidos por todos, que poderia ser um marco, tá certo? Um marco de afirmação. Então, os gregos marcavam pelas Olimpíadas, então, eram períodos que seguiam-se as Olimpíadas. Os romanos, a ascensão de certos reis, a ascensão de certos imperadores. Então, até muito tempo na história, o cristianismo seguiu esse tipo de marcação, pelo menos 300 da era cristã. Quando o calendário estava sendo marcado, pela ascensão de Diocreciano. Só que Diocreciano foi um dos piores perseguidores da fé cristã. E assim, o Papa encomendou a um homem chamado... A um bispo, não, a um monge, chamado Dionísios Exíguos. Ele encomendou que Dionísios estabelecesse um outro marco, tá certo? Para a datação cristã. Para que eles não utilizassem mais como marco histórico a ascensão de um imperador, que era terrivelmente perseguidor da igreja. E aí, quando ele fez toda uma pesquisa, e ele encontrou, tá certo? A partir de algumas indicações, né? A partir de algumas obras, ele encontrou, então, uma data para estabelecer o nascimento de Cristo. E a ideia excelente que ele teve, que foi muito boa, aliás, foi colocar Cristo como um marco histórico relevante, marco histórico importante. E toda a datação sendo contada após Cristo, depois de Cristo, ou antes de Cristo. Sendo progressivo depois de Cristo, regressivo depois antes de Cristo. Então, colocou Cristo como o marco 1, o marco divisor da história. O problema é que ele, infelizmente, cometeu um equívoco. Então, você tem, toda vez que você vê a marcação do nascimento de Cristo, você vai encontrar essa correção. 5 antes de Cristo. Cristo nasceu em 5 antes de Cristo. Por quê? Porque ele errou em 5 anos. É 4 a 5 anos o erro dele. Então, você geralmente encontra esta... Quando você olhar uma cronologia, você vai encontrar isso. Jesus nasceu em 5 antes de Cristo. Deveria ser equívoco que ele cometeu. Mas nós temos, então, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, 5 antes de Cristo. Até 590 depois de Cristo, você tem a fase da igreja antiga. A história antiga da igreja. Quando você vai ter até o ano 100, o grande desenvolvimento, tá ok? Com a perseguição. Então, você tem o nascimento da igreja. A partir daqueles apóstolos, né? Que ficaram fiéis. No cenáculo, veio o revestimento do Espírito Santo. Então, ali eles foram capacitados para cumprir o índio, né? Como Cristo disse, que seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a partir dali, com a capacitação que foi dada por Cristo, eles passaram a fazer missões efetivamente. Passaram a evangelizar. E, na verdade, num primeiro momento, eles não foram tão longe neste evangelismo. Eles se mantiveram tanto reclusos àquela área, aquela região. Descendo até Samaria, descendo até a região litorânea. Mas não passaram muito dali. É quando Cristo permitiu que viesse a grande perseguição. Que os judeus, de fato, percebessem que os cristãos estavam tomando todo o espaço. Estavam conseguindo ganhar uma multidão. Uma pregação de Pedro. Quase 3 mil almas. Em uma pregação do apóstolo Pedro. Então, isso assustou os fariseus, assustou os saduceus. Isso causou uma grande preocupação neles, mobilizando suas forças, os herodianos. Em conluio, começaram uma sistemática perseguição. Então, com essa perseguição, você tem a primeira grande expansão da igreja. Quando eles vão sendo perseguidos e, pelo caminho, vão pregando o evangelho, ganhando mais almas para Cristo. Até que se estabelece o segundo grande centro de importância do cristianismo, que é a Antioquia. Então, a Antioquia passa a ser, primeiramente, Jerusalém. Que aí tem a sede, vamos dizer assim, histórica da fé cristã. Inclusive, é onde acontece o concílio. Depois que Paulo, junto com a sua equipe, fazem alguns trabalhos missionários. Altos 15. Altos 15, levantam-se alguns problemas. Eles, juntamente, seguem para Jerusalém, para o problema ser discutido e ser deliberado ali pelos apóstolos, pelos representantes da igreja. Então, você tem Jerusalém, depois você tem Antioquia, como importante centro, que vai ser um importante centro missionário agora. E a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, pode falar, pode falar. Quando Jesus faz a ascensão ali, que ele deixa os últimos, os 40 últimos dias, né, que relata, né, Lucas, vai lá para tal. Dali, a gente vê o dia de Pentecostes, 50 dias depois, tal e tal. Ali, então, dá-se início ali à igreja primitiva ali em Atos, né? Ali em Atos, você tem efetivamente... Já no final de tudo, na realidade, né? Exatamente. Quando Cristo concluir toda a sua obra, ele assunta aos céus e ele dá a ordem para que permaneçam. Então, até ali, você tem que ficar recluso ainda. Tem que aguardar, da parte dos reúdidos de Cristo, a descida do Espírito Santo. Se for na hora cronológica, Atos está lá na frente, né? Sim, exatamente. Na hora cronológica que é correta, na obra dos fatos, né? Exatamente. Está mais para frente, né, em relação a toda aquela obra de Cristo. Atos e Apócaros praticamente são os últimos, né? É, no caso, Asos Apóstolos, ele se estende. Ele começa aqui, então marca o início dele, só que ele é uma narrativa histórica. Então, ele vai se estender, ele vai encerrar com as descrições do ministério de Paulo e Pedro. Ele não avança tanto com o ministério de João. Para o ministério de João, a gente depende muito do que o próprio João descreve em Apocalipse, só que aí são as cartas, né? São as visões. E a gente depende também muito das três cartas. A primeira, a segunda e a terceira. Exatamente. E principalmente uma que você vê, acho que é a terceira, onde ele dá ali alguns indícios de problemas que já estão surgindo em relação a certas lideranças de ótrefe, se eu não me engano. Sim. Que não recebe os pastores enviados por ele, que quer se apoderar da igreja. Então, ali você consegue ter um retrato dos problemas vivenciados por João. Na primeira carta, você consegue ver que o João está lutando intensamente num trabalho apologético contra os gnósticos. Quando ele diz assim, Porque todo aquele que não reconhecer que Jesus Cristo vem em carne, seja considerado anátema. Por que ele é tão pesado nessa afirmativa? Chamando de anticristo. Chamando de anticristo aqueles que não recebem, não confessam Jesus como vindo em carne. Porque era exatamente o que os mestres gnósticos mais afirmavam na sua época. que a carne é inerentemente má, sendo ela material. E o material foi criado por um semideus chamado Demiurgo. Então, eles dizem que esse mundo material, como até Platão também chegava assim, de certa maneira, era uma prisão para a alma. Então, toda pregação sobre ressurreição, para eles era muito difícil de ser recebida. Paulo, quando tocou no assunto da ressurreição no Areópago, ele foi interrompido imediatamente. E ali estavam as escolas estoicas e os epicureus. E eles, simultaneamente, não recebiam essa visão do retorno à matéria como sendo algo positivo. E em outro lugar, que eu estava com ele na ponta da língua para falar também, que é um outro problema em relação a isso, é, você pode indicar, por exemplo, no Evangelho, João já também combatendo certas escolas filosóficas através da teologia do Logos, onde Jesus é o Logo divino pré-encarnado. E aí, tudo que foi feito foi feito por meio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez, unificando toda a criação e atribuindo a Cristo para combater a visão dualista do mundo, que era a visão gnóstica também. Paulo também pregou contra muitos, né? Que era da igreja e se passou a... Exatamente. Aí você começa a ver quais são os assuntos que estão circulando no mundo do Novo Testamento, né? Então, quando você vê essa questão de atos, que foi muito boa a sua colocação, por quê? Você vê que atos se estende, só que ele não se estende tanto, né? Mas ele vai até próximo do final do ministério de Paulo e Pedro. Que aí, Lucas está acompanhando o Paulo, então, Lucas, o máximo que ele pôde, ele escreveu ali. Ele vai retratar, né? É. Principalmente focalizando nesses dois, né? Paulo, quando Cristo chama Paulo, você vê que a igreja estava ainda tendo um problema com a questão da missão transcultural, porque eles eram do ambiente judaico, né? Então, eles ainda tinham um certo receio quanto ao contato muito aproximado dos gentios. Então, ainda tinha esse ranço de judaísmo. Ele vai entrar lá em Asso 10, que tem aquela visão, a revelação. Vê como a presciência de Cristo é maravilhosa. Cristo, já sabendo de todo o desenrolar dos eventos, e sabendo do concílio que breve se daria, já prepara Pedro, aqui atrás, a visão do lençol com animais, Pedro rejeitando, na voz, né? Mata e come. Pedro rejeita. Senhor, nunca comi nada. É impressionante. Até no sonho, Pedro é audacioso, né? Senhor, nunca comi nada que fosse impuro. Ele está retrocando Cristo. Aí, Jesus, né, dá uma nele. Não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Que é a questão do conflito, da mudança de mentalidade. Aí, ele vai para a casa de Cornélio, né? Aí, depois, vai ter outra referência com ele, Paulo, que ele... Em Cornélio, você vê, Pedro fica abismado quando ele começa a pregar, e o Espírito Santo cai para aquelas pessoas. E ele vê a manifestação. Quer dizer, o Espírito Santo, como que atrapalhou toda a cartilha, né? Eu vou aceitar Jesus, vai ser discipulado, vai adotar certos hábitos judaicos, talvez. Aí, depois, vai ser revestido o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai falar também. O Espírito Santo foi lá e partizou primeiro, antes de tudo. Antes de tudo. Por que Pedro, que é uma das colunas da igreja, tá certo? Mesmo que Tiago foi que deu ali o... O veredito. O veredito, né? Na carta, né? Naquela carta que ele entrega a Paulo. Mas Pedro sendo uma das colunas da igreja, por que Pedro se levanta favorável a Paulo? Se Pedro não tivesse se levantado favorável a Paulo, a questão ia ficar muito difícil ali. Porque estava ali no... No QG dos judaizantes. Estava ali na cidade dele. Estava jogando no campo do adversário. Tá certo? Em relação a Paulo com os fariseus, né? Essa celema com os fariseus. Então, quando Paulo coloca aquelas questões, né? Quando os irmãos dão seus testemunhos do trabalho missionário. Os irmãos ficam naquela, naquela situação. Os fariseus fazendo pressão. Aqueles fariseus que haviam aderido à fé. E os apóstolos ali naquela situação também. Aí Cristo preparou Pedro. Quando Pedro se levanta, bem antes. Quando Pedro se levanta e dá essa palavra favorável, a balança vira. A balança vai pesar para o lado da salvação unicamente pela graça. E não guardando também aspectos da lei. Como dietético, em relação a datas, né? Em relação a vestimentas. Nada disso. É simplesmente pela fé. Pela graça de Cristo Jesus. Então você tem esses fatos que vão se desenvolver. Isso está enquadrado na igreja antiga. Do ano 100, tá certo? Que tem esses desenvolvimentos. Até o 313, você vai ter o grande período de perseguições. Que é onde vai começar. Tanto as perseguições primeiro internas. É certo? Dos judeus para com eles. Depois eles vão se espalhando pelo Império Romano. Aí vem Antioquia. Vem Corinto. Tá certo? Vem Éfeso. Vem própria Roma. Então eles começam a estar presentes dentro do Império Romano. Num primeiro momento, Roma, ela não distinguia entre cristãos e judeus. Ela olhava e dizia Mais um daquela região, né? Do rodapé do mundo, né? Então estão por aí enchendo a paciência e tal. Cuidando da vida deles. Mas vivendo de uma forma estranha a nós. Não participam dos festivais. Não participam dos bons templos. Não se prostam nessas deidades. Ficam isoladas. E aí Obrigado.